Que bola gostoso, quem sabe nós te banca De teneira é sem placa, mas só não se apaixona Do trajadão de Tommy, é em cima do foguetão, então Quem me viu, me viu, quem não viu, não vê mais não De norte pra leste, a fata eu chego rapidão E as bandida da quebrada até estremece o coração Porque tem um malote no boso, sem desespero, hoje o jet flui Só camarote, whisky na banca, que os meninos é ruim as partes Fiz a nós de longe, já vem jogando a raba louca Pra se envolver, os mandra que tá quebrada De mil e cem cilindrada, as gata fica maluca Elas mesmo se convida, pra montar na minha garota Já é fato consumado, nem preciso comprovar Que as partes do Morumbi, amamos band classe A Que as partes do Morumbi, com os maloca que é colar Se envolve com nós, sabendo que os moleque é sem limites Só vida louca de chefe, aumentando o cash da conta Ebola gostoso, quem sabe nós te bancar Sim, envolve com nós, sabendo que os moleque é sem limites Só vida louca de chefe, aumentando o cash da conta Ebola gostoso, quem sabe nós te bancar De têner é sem placa, mas só não se apaixona De têner é sem placa, mas só não se apaixona Do trajado onde tome, é em cima do foguetão Quem me viu, me viu, quem não viu, não vê mais não De norte pra leste, é fato, eu chego rapidão E as bandida da quebrada, até estremece o coração Por quê? Tô com o malote no bolso, sem desespero Hoje o jet flui, só camarote, o uísque na boca Que os menina é ruim as partes Frisão nós de longe, já vem jogando a raba louca Pra se envolver, os mandra que tá quebrada De mil e cem cilindrada, as gata fica maluca Elas mesmo se convida, pra montar na minha garu Já é fato consumado, nem preciso comprovar Que as partes do Morumbi, amos band e classe A Que as partes do Morumbi, com os maloca que é colar Se envolve com nós, sabendo que os moleque é sem limites Só vida louca de chefe, aumentando o cash da conta Rebola gostoso, quem sabe nós te banca Se envolve com nós, sabendo que os moleque é sem limites Só vida louca de chefe, aumentando o cash da conta Rebola gostoso, quem sabe nós te banca De tênero é sem placa, mas só não se apaixona De tênero é sem placa, mas só não se apaixona DJ Metidi, e o bravo tem nome É a griga sua, Nedi Respeit!